TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 24 de junho, e você vai ver a TV. Prefeitura de Petrópolis afirma que fará compensação financeira para 245 famílias que terão casas demolidas no Morro da Oficina. O turista perde o controle da direção e colide contraposte no centro de Petrópolis. A idosa se desequilibra e cai dentro do rio na rua Washington Luiz. Acidente entre carro e ônibus deixa a mulher gravemente ferida em Paraíba do Sul. Julgamento do caso Maria Tereza termina sem pronunciamento dos acusados. Agora, no Correio Petropolitano na TV. A Prefeitura de Petrópolis anunciou na última quinta-feira que fará a compensação financeira para 245 famílias que terão as casas demolidas durante as obras do Morro da Oficina. O local foi o mais afetado pelas chuvas que assolaram a cidade em 2022. As obras de contenção que a Prefeitura está realizando no Morro da Oficina, no Alto da Serra, exigem a demolição de 245 casas. De acordo com o governo municipal, as demolições vão garantir a segurança das obras e viabilizar a construção das contenções. Desta forma, a Prefeitura informou que fará uma compensação financeira para as famílias proprietárias dessas casas dentro do programa municipal Recomeço Seguro. Na quinta-feira, Prefeitura e Defensoria Pública assinaram o termo de ajustamento de conduta definindo as regras dessa compensação. A Prefeitura informou que vai pagar entre R$ 90 e R$ 230 mil para cada família. A definição das 245 famílias foi feita através de um levantamento topográfico e fotográfico realizado por técnicos da Prefeitura, que segundo o governo municipal, avaliou cada imóvel de forma individualizada nos últimos meses. No entanto, apesar de ser um auxílio justo para essas famílias, das quais muitas não podem nem voltar para suas casas, o valor pode não ser suficiente. É o que aponta Cláudia Renata Ramos, presidente da Comissão das Vítimas das Tragédias da Região Serrana e do Movimento do Aluguel Social em Petrópolis. Os valores me preocupam um pouco, por quê? Porque vai de R$ 90 mil até R$ 230 mil. Acima de R$ 150 mil, a gente sabe que em Petrópolis a gente consegue comprar uma casa. E tem que garimpar muito, devido à especulação imobiliária e por falta de documentações. Hoje, se você for na Caixa Econômica e quiser comprar uma casa aqui em Petrópolis, com a documentação toda ok, por R$ 150 mil, R$ 180 mil, R$ 200 mil, você é uma agulha no paineiro. A Prefeitura afirma que as famílias que terão as casas demolidas começarão a ser convocadas no mês de julho. No entanto, Cláudia Renata lembra que os moradores não são obrigados a aceitar esta compensação financeira, caso entendam que ela não será suficiente para encontrarem um local seguro para morar e dentro do valor oferecido pelo governo municipal. Eles aceitam se eles quiserem. Se eles não quiserem fazer esse acordo, eles podem ficar no aluguel social e aguardar o próximo empreendimento na cidade para que seja doada essa unidade habitacional para eles. Quem também mostrou preocupação sobre o assunto foi o vereador Marcelo Lessa, presidente da Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, Política Urbanística e Habitação. O vereador afirma que a Câmara dos Vereadores não foi informada sobre esta medida. Para Lessa, a melhor solução seria a construção de casas populares. Primeiramente, eles teriam que ter mandado já para a Câmara, isso não chegou lá ainda. Então, eu não estou por dentro ainda desse assunto, por completo, vou me interar, tomei ciência agora, eu vou fazer um requerimento de formação para a Prefeitura para ver como vai ser feito esse pagamento. Acho que R$ 90 mil é um valor muito irrisório, a pessoa não vai conseguir comprar uma casa por R$ 90 mil, acho difícil. Eu tenho uma solução para isso, nós temos a solução, a Prefeitura tem que arrumar essa solução, a solução é fazer a casa para o povo. Temos terrenos, tem um terreno lá no Morém, que eu apresentei até mesmo para a Prefeitura, um terreno que dá para fazer 80 casas, no mínimo 80 casas, e essas pessoas têm que ter o direito de ter a sua casinha. As obras do Morro da Oficina foram divididas pela Prefeitura em três lotes. As do lote 1, entre o Hiper Shopping Petrópolis e a rua Ercília Moretti, foram iniciadas pela Prefeitura em janeiro. As do lote 2, entre as ruas Ercília Moretti e Frei Leão, tiveram ordem de início do prefeito no dia 14 de junho, e ainda estão no início. As do lote 3, entre as ruas Frei Leão e Osvero Vilhaça, estão em fase de licitação. A obra começou em janeiro, nada praticamente foi feito. Fizeram uns furos, colocaram uns ferrinhos lá, e eu estou fazendo um requerimento de informação para saber o valor que foi pago, qual foi a medição paga pelo governo, para a gente acompanhar. Eu não posso falar ainda, porque eu não tenho requerimento. Tenho que esperar esse requerimento chegar para mim, para a gente de fato acompanhar e ver se está atrasado, se não está atrasado, se foi pago além do que era para ser pago. Na última sexta-feira, um motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste na rua Buarque de Macedo, no centro de Petrópolis. Na manhã desta sexta-feira, uma colisão de um veículo contra um poste de sinalização causou um congestionamento na rua Buarque de Macedo, no centro de Petrópolis. A frente do veículo ficou completamente danificada, e a estrutura do poste foi comprometida. Equipes da Defesa Civil e da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes estiveram no local, para auxiliar no tráfego. De acordo com as autoridades, ninguém ficou ferido. De acordo com o motorista, que preferiu não ser identificado, o acidente aconteceu por volta das sete e meia da manhã. Ele passava aqui pela rua Buarque de Macedo, com a filha de três anos, para levá-la à escola, quando a cadeirinha de segurança que ela estava se soltou. E a menina deu um grito, porque ficou assustada. E isso chamou a atenção do pai, que virou para ajudá-la. E assim, ele perdeu o controle e acabou colidindo no poste. As equipes de emergência verificaram que o poste poderia ceder a qualquer momento, colocando em perigo pedestres, motoristas e moradores da região. Com isso, equipes especializadas foram mobilizadas para retirar o poste, o que acarretou em um trânsito contínuo na manhã de sexta-feira. E ainda falando de acidentes no trânsito, na última quarta-feira, uma mulher ficou gravemente ferida em Paraíba do Sul, depois de colidir com um carro em um ônibus. Uma outra mulher sofreu ferimentos leves. Um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus da aviação Nobre Tour, deixou uma mulher gravemente ferida em Paraíba do Sul. O acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, às 5h48, na estrada de Werneck. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os veículos colidiram. Nas imagens, é possível ver o carro entrando na pista contrária e batendo de frente com o ônibus. O corpo de bombeiros do quartel de Três Rios foi acionado para a ocorrência e chegou ao local por volta das 6h10 da noite. De acordo com a equipe, uma mulher de 49 anos foi socorrida em estado grave e levada para o hospital Nossa Senhora da Conceição em Três Rios. Uma outra vítima foi socorrida pelo SAMU, com ferimentos no braço. Em imagens feitas por populares, é possível ver o estado em que o veículo ficou após o acidente. O lado esquerdo do passageiro ficou totalmente destruído. A parte da frente do carro também foi danificada. Por conta do acidente, a via funcionou em sistema de pareciga. Através das redes sociais, a Prefeitura de Paraíba do Sul informou a interdição da RJ-131, a estrada de Werneck, que foi realizada pela Guarda Civil. Veículos grandes foram impedidos de passar pelo trecho. Apenas veículos de transporte público foram liberados. Na última quinta-feira, uma idosa escorregou e caiu de uma encosta de 8 metros dentro do rio Quitandinha, na rua Washington Luiz, no centro de Petrópolis. Os militares não informaram o estado de saúde da vítima. Ela está machucada, olha lá o braço dela. Tadinha. Tadinha. A tarde tranquila de quinta-feira em Petrópolis foi abalada por um incidente angustiante. Após uma idosa perder o equilíbrio e cair dentro do rio Quitandinha, próximo à rua Washington Luiz, o incidente deixou comerciantes e pedestres em choque. O incidente aconteceu por volta das uma hora da tarde. A idosa estava caminhando ali na rua de cima, chamada Rua Pinto Ferreira, e quando ela se desequilibrou e caiu do barranco que tem aproximadamente 8 metros de altura. Quem trabalha aqui na Washington Luiz viu todo o incidente. Esse aqui é o Isaú Medina, ele é vendedor, trabalha aqui na rua e esteve presente durante todo esse susto que aconteceu nessa quinta-feira. Inclusive, auxiliou essa idosa, não é isso, Isaú? Isso, a gente escutou o barulho dela já tropeçando lá em cima. Ela desceu rolando e bateu embaixo. Nós corremos para ver qual o estado dela. Aí ela estava sentada, já meio desorientada. Aí corremos ali, pegamos uma escada, descemos ali para socorrer ela. O Fábio, que trabalha comigo, desceu, botamos uma bota de borracha nele, por causa da água suja, poluída. Mas não mexemos nela, até por questão da coluna dela. E depois ela começou a ter uma convulsão, a gente ficou muito nervoso nessa hora. Mas aí depois ela voltou assim, e em cinco minutos depois o bombeiro chegou e graças a Deus refez o resgate. E na hora vocês não pensaram duas vezes, pegaram uma escada para auxiliar? Tivemos que pegar porque não podia deixar naquela situação ali, ficar só assistindo. A primeira atitude é ajudar o próximo. Não tem como não fazer nada. Ver uma situação dessa, não fazer nada. E a rua Pinto Ferreira, a gente pode falar que tem muitos acidentes nessa localidade? É comum que isso aconteça? Olha, é perigoso porque ali o meio fio é muito baixo e uma altura muito alta. Talvez um guarda-corpo ali, como esse que tem aqui na Oastão Luiz, eu acho que ajudaria muito ali a proteger. Até porque muitas pessoas param o carro ali virado ao contrário e saem do carro virado para essa pirambeira que é muito perigosa. Isso já aconteceu outras vezes? Já aconteceu de um carro ficar despendurado. E o carro quase cair aqui embaixo. Mas com pessoas foi a primeira vez. Um momento desse de desespero, o que passou na sua mente na hora? Olha, a preocupação dela é não resistir, né? Porque a altura muito grande e bater nas pedras seria fatal. Até dela desmaiar e beber água ali. água suja, gente. Mas graças a Deus, Deus também guardou e ela ficou sentada e foi feito o resgate. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e enfrentaram uma corrida contra o tempo para socorrer a idosa que ficou inconsciente após a queda. A vítima foi levada para receber atendimento médico de urgência no Hospital Santa Tereza. A audiência realizada no dia 15 de junho sobre o caso da pequena Maria Tereza Vitorino Ribeiro, que morreu após ter engasgado com um pedaço de maçã no Centro de Educação Infantil Carolina Amorim em maio do ano passado, terminou sem a fala dos acusados. O julgamento começou às 10 horas da manhã e terminou por volta das 3h45 da tarde, após o juiz Luiz Cláudio solicitar que as GES ficassem em silêncio para que não se autoincriminassem. A medida é garantida pela Constituição Brasileira por meio do artigo 186 e foi acatada pelas três acusadas, a diretora e duas educadoras que estavam em serviço no Centro de Educação Infantil Carolina Amorim, que são acusadas por homicídio culposo quando não há intenção de matar, com pena prevista de três anos em casos de condenação. A promotoria, pelo que eu vi na própria denúncia, ela está seguindo exatamente o caminho de que as funcionárias do SEI têm uma feição de garantidor. Garantidor é aquele indivíduo que, embora não tenha obrigação de salvar a vida de uma pessoa num evento como esse que aconteceu, ela tem a obrigação de ter iniciativa e buscar os melhores meios. e se você só tem uma pessoa, porque era a situação naquele momento, eu não sei, só tinha uma pessoa treinada de fato para fazer a manobra de Hemelis e a ressuscitação. E essa pessoa chegou muitos minutos depois, demoraram muito para tomar a decisão e não tomaram a decisão de levar a criança para a UPA. O julgamento contou com 19 testemunhas entre professores do SEI, profissionais da FaiTech e a mãe de Maria Tereza. De acordo com o inquérito da Polícia Civil, as funcionárias demoraram a buscar socorro, visto que foram 14 minutos para que Maria fosse encaminhada até a unidade de pronto atendimento à UPA de Cascatinha. Após o julgamento, a promotoria tem um prazo de 10 dias para apresentar as alegações finais, assim como para o advogado da família e a defesa. Após esse período, o magistrado vai tomar a decisão sobre o caso. Em paralelo ao julgamento, ainda tramita em segredo de justiça uma ação cível de reparação à família. A gente percebe que as pessoas procuram se profissionalizar, se especializar, mas esquecem de coisas básicas. A observância da lei é obrigação de todos nós. Prestar socorro é obrigação de todos nós. Então não é porque você começou a trabalhar como professor que você vai esquecer que você está lidando com pessoas que são hipossuficientes diante de você e que você precisa fazer o seu melhor. E o seu melhor não é só ensinar. Além da demora para a prestação de socorro, o pedaço de maçã dado à criança estava em desacordo com o padrão, o que contribuiu para a asfixia. Desde 2018, a Lei 13.722 determina que os professores e funcionários de escolas públicas e privadas de ensino infantil e básico deverão ser capacitados em primeiros socorros. Em Petrópolis, os professores só receberam a capacitação após o caso de Maria Tereza. E você vai ver depois do intervalo. MPRJ obtém decisão determinando que Petrópolis adote medidas para agilizar cirurgias ortopédicas e traumatológicas de pacientes que há anos aguardam na fila. Cetranspetro se posiciona após laudo apontar que incêndio na garagem da Petroita e Cascatinha foi intencional. Mulher morre baleada na BR-040 durante a abordagem da PRF. Esquetistas cobram acesso a espaços de lazer. Obras na feirinha de Teresópolis são retomadas e tem prazo de entrega de 10 meses. O Correio Petropolitano na TV volta em instante. Rio de Janeiro atração o ano inteiro tem descanso tem folia noite e dia alegria sol e praia diversão no prato ou copo a festa o bar museu ou bloco show cultura história gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro vem se apaixonar Rio de Janeiro vem se apaixonar Cidades maravilhas Campo, Mata, Serra e Trilha em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro vem se apaixonar Rio de Janeiro vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Não é jornalismo de direita é jornalismo direito Correio Petropolitano tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser todos os dias em uma banca perto de você Para ter mais qualidade de vida conte com a maior rede de academias de Petrópolis aqui na Corpe com uma mensalidade você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba com planos a partir de R$ 84 a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação diversos equipamentos para aeróbico e funcional além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas que inclui dança, bike, jump, wolf-repeat, step-fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas salas de avaliação física e nutricional festiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se Uma mulher de 23 anos morreu no último sábado após ser baleada por um agente da Polícia Rodoviária Federal A ação aconteceu durante uma abordagem da PRF após o condutor do veículo ter desobedecido a ordem de parada A jovem de 23 anos, identificada como Anne Caroline Nascimento Silva estava em um veículo que passava em alta velocidade pela rodovia Washington Luiz no sentido Rio de Janeiro cujo condutor não teria obedecido a ordem de parada dos policiais da Polícia Rodoviária Federal De acordo com os agentes eles foram informados sobre um carro que vinha em alta velocidade realizando manobras bruscas Os agentes realizaram um cerco tático e o veículo ainda conseguiu andar por cerca de 4 quilômetros Então os policiais dispararam contra o casal e um dos tiros atingiu a mulher por volta das 10 horas da noite Ela chegou a ser socorrida pelos policiais e levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas na Penha mas não resistiu e morreu na madrugada deste domingo De acordo com a PRF o policial rodoviário federal identificado como o autor do disparo que resultou na morte da mulher passou por audiência de custódia neste domingo Ele recebeu liberdade provisória após a audiência A ocorrência foi registrada na Polícia Federal no centro do Rio de Janeiro O agente que efetua os disparos chegou a ser preso e permanece afastado das atividades Ainda de acordo com a PRF o motorista do veículo possui passagens por roubo e furto mas no momento da ocorrência a prioridade foi socorrer a vítima Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou ainda que a corregedoria do órgão foi acionada e está acompanhando as investigações além de abrir procedimento para apuração interna A instituição informou que lamenta o desfecho trágico da ocorrência e se colocou à disposição da família Na tarde da última quarta-feira a Prefeitura de Petrópolis divulgou o laudo de investigação feito por um perito contratado e que apontou indícios de incêndio proposital na garagem da Petroita e Cascatinha No dia seguinte, eu conversei com a Carla Rivetti, que é superintendente do Cetranspetro sobre o resultado do laudo Após a conclusão do primeiro laudo pericial que apontou indícios de incêndio criminoso que atingiu a garagem das empresas Petroita e Cascatinha no último dia 9 de maio o Cetranspetro informou que o sistema de transporte público em Petrópolis segue aguardando os desdobramentos das investigações que vão apontar os culpados e a motivação do crime As empresas de ônibus também destacam a vulnerabilidade do sistema e o receio de novos prejuízos Diante da constatação, Carla Rivetti, superintendente do Cetranspetro destaca a importância das investigações Vocês já desconfiavam que era criminoso Quais os indícios que levaram vocês a pensar isso? Pela proporção, a velocidade em que os veículos queimaram A gente teve algumas pessoas que falaram que tinham mais de um foco separadamente E pelo fato de a gente conhecer a empresa de ônibus a garagem de empresa de ônibus E assim, se fosse um caso espontâneo não ia ter uma queima tão rápida e ia poder, certamente, com o próprio equipamento de segurança o extintor do próprio veículo ia poder ser imediatamente verificado e sanado O laudo feito pelo perito contratado pela Cetrans mostra que o incêndio foi realizado de forma intencional O documento aponta ainda que houve obstrução da rampa que dá acesso à área superior da garagem E, por conta da proximidade com os ônibus, a chama se alastrou O Cetranspetro informou que nenhum ônibus tinha seguro Foram perdidos veículos seminovos adquiridos recentemente pelas empresas no plano de renovação da frota O prejuízo financeiro chegou a R$ 11,6 milhões para a Petroita e R$ 4,2 milhões para a Cascatinha Em contrapartida, as empresas estão adquirindo novos veículos São cinco veículos em até 30 dias, já tem seis Ou seja, isso do dia 1º de junho até agora Então, eram cinco veículos, até o dia 30 de junho já tem seis Já existem cinco seminovos pintando e mais seis em recuperação também Então, a expectativa é que até o dia 15 de julho a meta seja cumprida e até extrapole De acordo com a Prefeitura, o laudo com os resultados obtidos foi encaminhado para o Ministério Público Criminal a Secretaria Nacional de Justiça a Secretaria de Estado de Polícia Civil a Câmara Municipal entre outros órgãos que acompanham o caso Mas o Ministério Público do Rio de Janeiro informou em nota que a Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Petrópolis ainda não recebeu a perícia realizada pela CP Trans e que o inquérito policial instaurado está em andamento O Sindicato dos Rodoviários teve acesso à cópia do laudo apenas na manhã desta quinta-feira Já a 15ª Delegacia de Polícia informou que recebeu o laudo e que as testemunhas foram ouvidas e diligências estão em andamento para esclarecimento dos fatos e conclusão do inquérito O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve uma decisão determinando que Petrópolis adote medidas para agilizar cirurgias ortopédicas e traumatológicas de pacientes que há anos aguardam na fila Na decisão, a magistrada Thaís Mendes Tavares determinou que o município, por meio da Secretaria de Saúde adote uma série de medidas para redução da fila de espera de pacientes que há anos aguardam a realização de cirurgias ortopédicas ou traumatológicas Assim, o município de Petrópolis deverá realizar no prazo de 30 dias as cirurgias dos pacientes crianças que estão aguardando vaga na central de regulação para o procedimento referente à correção do pé torto congênito Além disso, no prazo de 40 dias e obedecendo a ordem cronológica O município deverá realizar as cirurgias ortopédicas dos pacientes que se encontram aguardando vaga na central de regulação desde os anos de 2018, 2019 e 2020 O documento cita ainda que a Prefeitura deverá apresentar em até 5 dias a fila de espera das cirurgias ortopédicas relativas aos pacientes em geral e encaminhar ao Ministério Público do Rio de Janeiro semanalmente estas informações Também deverão ser informados todos os procedimentos que foram realizados neste período detalhando a data do procedimento e o tipo de cirurgia que foi realizada Em sua decisão, a magistrada afirmou que o posicionamento da Prefeitura é inadmissível e violação ao direito fundamental à saúde por parte do município de Petrópolis O documento aponta que atualmente há aproximadamente 40 pacientes aguardando a realização de cirurgias ortopédicas desde os anos de 2018 a 2020 A feirinha de Teresópolis ponto turístico e tradicional local de encontro para moradores e visitantes passa por um processo de renovação com as intervenções promovidas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro O objetivo é revitalizar a praça e as estruturas do entorno O Governo do Estado divulgou que as obras foram retomadas e agora possuem um prazo de entrega de 10 meses O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio das empresas de obras públicas do Estado do Rio de Janeiro iniciou as obras na tradicional Feirinha do Alto, em Teresópolis, em julho de 2022 Entre as intervenções previstas, destacam-se a construção de pórtico de entrada um mercado orgânico e a nova praça de alimentação Essas novas estruturas, aliadas à reforma do coreto e da estação vão ser essenciais para a criação da nova identidade arquitetônica da Praça Higino da Silveira onde a feirinha está localizada É importante, né? Um ponto turístico, assim, acho que um dos mais visitados e infelizmente, né? Está passando por essa fase difícil, mas a gente está crendo que vai melhorar É um meio turístico, né? Vem muita gente de outras cidades, de outros municípios para visitar a feira Aí, para o visitante, é importante, né? Uma feira organizada De acordo com o Governo do Estado a EMOP-RJ informou que as obras na Feirinha de Teresópolis foram retomadas e, a partir de agora, o prazo de execução dos serviços é de 10 meses A feirinha foi criada por agricultores familiares e produtores locais que viram no espaço uma oportunidade de divulgar e também comercializar os produtos feitos aqui em Teresópolis O espaço, conhecido como Feirinha de Teresópolis teve um papel essencial para um elo de ligação entre a sociedade teresopolitana e os comerciantes Diante da importância da obra, a população pede por mais agilidade nas intervenções A renovação do espaço promete trazer uma nova identidade para valorizar ainda mais o patrimônio Na última quarta-feira, foi comemorado o Dia do Skate A data se tornou oficial em Petrópolis no ano passado e, na época, os vereadores da cidade chegaram a se manifestar sobre a importância do esporte e pediram ações mais efetivas do poder público que beneficiem os praticantes da atividade Apesar disso, até hoje nada foi feito e eu conversei com eles sobre isso Olha só! Dezenas de skatistas se reuniram na Praça Duque de Caxias, em Petrópolis na tarde desta quarta-feira para expressar a paixão pelo skate e lutar pelos direitos de acesso a espaços adequados para a prática desse esporte A praça foi o ponto de partida de uma manifestação que teve como destino final a Câmara Municipal Os fundadores do projeto Skate Petrópolis que organizaram o encontro Nossa ideia é fazer um protesto tranquilo ali na frente para mostrar nossa indignação aproveitar também que ali é um lugar que a gente ocupa historicamente mas que agora está sendo usado para o deguste em função da Bauerfest e é isso, a gente sempre fica naquela disputa de espaço mas a gente ocupa ali já mais de 20 anos então a gente gostaria de participar dessas conversas Os skatistas destacaram a importância de ter mais áreas adequadas para a prática do esporte não apenas para diversão, mas também para treinamento e aprimoramento das habilidades eles reivindicam a construção de novos espaços e a manutenção adequada dos que já existem Essa pista aqui é de 2003, se eu não me engano eu estava na inauguração inclusive e desde então nunca teve nenhuma reforma estrutural nela tudo que teve foi uma pintura, tapa-buraco você pode ver que aquele obstáculo ali a outra rampa lá atrás todos eles foram construídos pela gente a gente juntando dinheiro, chega aqui, quebra, faz nunca teve nada nesse sentido e aí quando foi final de 2019 para 2020 fizeram a pista de Taipava não foi uma empresa especializada também que fez então assim, no início a gente andava porque ela estava ok mas já está bem degradada também, não teve nenhuma reforma Durante muito tempo os skatistas foram vistos com um certo preconceito mas em 2020, pela primeira vez, o skate foi considerado um esporte olímpico Durante as Olimpíadas de Tóquio, o Brasil conquistou três medalhas de prata No ano passado, nessa mesma data, dois vereadores instituíram uma lei funcionaram uma lei na cidade reconhecendo o dia do skate como hoje que é o dia internacional do skate, agora foi reconhecido o município e aí criaram também a Semana Municipal do Skate e dentro dessa lei, teoricamente a prefeitura teria que promover o skate na cidade fazer eventos e tal a gente tentou entrar em contato, não conseguiu e a gente quis fazer pela gente mesmo para mostrar que a Semana do Skate vai acontecer porque a gente ama o skate e vai fazer pelo skate sempre Durante o encontro, foram realizadas missões com prêmios para os ganhadores Assim vai ser essa parte e aí a outra parte vai ser o skate na pista pequena E você vai ver depois do intervalo Secretários de Estado historiam obras da Academia dos Bombeiros em Petrópolis O Jornal Correio da Manhã celebra 122 anos de fundação Universidade Católica de Petrópolis elabora inventário arbóreo da cidade que englobou 16 vias do Centro Histórico Atleta trihiense vence campeonato internacional de jiu-jitsu Produtora de Teresópolis é a primeira a conquistar credenciamento do mapa para certificação de mudas de lúpulo no Brasil O Correio Petropolitano na TV volta já Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas que inclui dança, bike, jump, wolf-repeat, step-fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Festiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser Todos os dias, em uma banca perto de você Rio de Janeiro Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar Museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Na sexta-feira, as obras de adequação da Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II foram vistoriadas pelos secretários de Estado de Defesa Civil Coronel Leandro Monteiro e de Governo Bernardo Rossi Após a visita, foi divulgado que a obra será concluída no primeiro semestre de 2024 Considerada um apoio estratégico às cidades da região serrana e uma grande conquista para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro A sede da Academia de Bombeiros Militar Dom Pedro II em Petrópolis vai estar pronta para entrar em funcionamento no primeiro semestre de 2024 As obras de adequação do espaço realizadas pelo governo do Estado foram vistoriadas na sexta-feira pelos secretários de Estado de Defesa Civil, Coronel Leandro Monteiro e de Governo Bernardo Rossi Poder estar aqui nas futuras instalações da Academia de Oficiais de Bombeiro Militar é um sonho para a região serrana Talvez o morador de Petrópolis e da região não tenha noção do que é essa Academia de Oficiais de Bombeiros Do quanto vai ser importante para a nossa região serrana Que é uma região que é sensível tanto na época das secas relacionada às queimadas e também na época das chuvas Poder ter aqui um fluxo de mais de 400 bombeiros cuidando da nossa região e ao mesmo tempo dando mais dignidade aos oficiais, aos próximos oficiais de bombeiro militar Antigamente o terreno funcionava como centro de treinamento do Correios e Telégrafos Até que em 2013 o governo do Estado comprou o terreno para montar a Academia de Treinamento do Corpo de Bombeiros A propriedade fica às margens da BR-040, na Fazenda Inglesa e tem cerca de 30 mil metros quadrados Com 10 mil metros quadrados de área construída Dentre as instalações voltadas para a atividade profissional de bombeiro militar Estão um complexo esportivo contendo uma quadra poliesportiva e uma piscina semiolímpica Nós somos o primeiro e maior corpo de bombeiros do Brasil e merecíamos essa academia Isso aqui é um presente para o Brasil, é um presente para a população do Estado do Rio de Janeiro e um presente para a população de Petrópolis Aqui nós teremos quatro prédios de alojamento, torres de exercício, piscinas semiolímpicas, uma piscina semiolímpica, um tanque de mergulho Ou seja, nós estaremos preparados para formar os novos oficiais que irão trabalhar no nosso Estado e que ajudam também no Brasil e no mundo A Universidade Católica de Petrópolis elaborou um inventário arbóreo da cidade que englobou 16 vias do Centro Histórico O documento foi realizado entre os anos de 2018 e 2019 com o objetivo de coletar informações sobre os tipos de árvores existentes na região São diversos tipos, algumas maiores que outras e estão presentes no cotidiano Em praças, pelas calçadas e que compõem o ambiente de Petrópolis Realizado pela Universidade Católica de Petrópolis, o inventário arbóreo da cidade englobou 16 vias do Centro Histórico O ideal é que fossem levantadas 100% do território da cidade, mas esse eixo foi escolhido, essa poligonal, justamente por conta da vulnerabilidade Que se apresentava lá na época do inventário, lá entre os anos 2018 e 2019 E por ser um trecho importante dentro do circuito da cidade como um todo O inventário foi realizado entre 2018 e 2019 e tinha como objetivo identificar o tipo de árvore existente no centro de Petrópolis E a interação com a população O estudo é importante para que o poder público possa adotar medidas de manutenção e prevenção dessas regiões O levantamento foi realizado de forma centimétrica, ou seja, com visitações em loco A fim de obter mais detalhes a respeito das espécies arbóreas A margem de erro do estudo era de 50 centímetros Por ser tratar de uma arborização urbana, a aplicação centimétrica foi necessária, visto que uma árvore pode ser colocada na rua Entre as vias que receberam esse levantamento estão a Avenida Keller, Tiradentes, Ipiranga, Piabanha e as ruas Monte Caseiros, Monsenhor Bacelar, entre outras Então nós de fato medimos uma por uma, a partir do seu eixo Fazendo relações de dimensão com aquilo que tinha como referência Como as portões de garagem, a linha dupla de meio fio, calçada, outros equipamentos urbanos E fazendo esse arranjo do que a gente via, o levantamento em loco, com a base cadastral Foram 2.393 árvores identificadas Dessas, mais de 30 espécies foram catalogadas A recomendação é que a atualização do inventário seja feita a cada 5 anos Nos dias 18 e 19 de junho, o cenário do Rio Internacional Open 2023 Foi palco de uma história incrível de perseverança e talento O nome que brilhou foi o de Joel Domingues O atleta trihiense que conquistou 3 medalhas no torneio da Federação Internacional de Jiu-Jitsu brasileiro Atualmente, Joel está no primeiro lugar no ranking mundial de Jiu-Jitsu sem kimono Nos dias 18 e 19, aconteceu o Rio Internacional Open 2023 E o atleta trihiense Joel Domingues não deixou barato Com movimentos dignos de um filme de ação, ele conquistou 3 medalhas E mostrou que é um verdadeiro mestre do Jiu-Jitsu O rapaz dominou a categoria Master 1 Meio pesado, faixa marrom, sem kimono Ele pegou ouro de primeira e como se não bastasse Ainda trouxe um prata na mesma categoria Mas dessa vez, com o kimono E para fechar, faturou uma medalha de bronze no peso absoluto É um campeonato que tem uma boa expressão Afinal, é uma das etapas da principal federação de Jiu-Jitsu No momento, que é a IBJJF Então, o campeonato sempre reúne competidores de alto nível E acaba fazendo com que a gente se comprometa a ter uma alta performance Nessas competições Representando a Academia Helson Grace Joel teve um treinamento de peso Com Leonardo Reis E não pense que foi sorte ou foi moleza não Porque foi necessário muita dedicação, treino e foco Para conquistar o tão sonhado pódio Atualmente, o trihiense está no primeiro lugar No ranking mundial de Jiu-Jitsu sem kimono Mais conhecido como Noji No próximo mês, Joel se prepara para enfrentar mais uma etapa Da IBJJF Nos dias 1º e 2 de julho Na cidade de Betim, em Minas Gerais Não é todo dia que a gente consegue conquistar três medalhas Sendo uma de ouro, uma de prato, uma de bronze E espero poder estar preparada para próximas etapas Que já vai acontecer a partir do mês que vem Estou me preparando para poder chegar lá bem também A produtora de Teresópolis, Tereza Yoshili É a primeira a conquistar credenciamento do mapa Para certificação de mudas de lúpulo no Brasil O credenciamento do viveiro Nincase Como certificador de produção própria Coloca o Brasil em lugar de destaque No cenário da agricultura cervejeira A pesquisadora e técnica agrícola Tereza Yoshiko Do viveiro Nincase Se tornou a primeira produtora a conquistar o credenciamento Como certificador de mudas de lúpulo no Brasil Isto significa que após um intenso trabalho de mais de um ano O viveiro conseguiu obter, junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária O certificado de credenciamento No Registro Nacional de Sementes e Mudas Certificador de Produção Própria Não existia até então mudas certificadas de lúpulo no Brasil O que existia era mudas sem origem ou mudas com origem Essa certificação eleva o Brasil no mesmo patamar que os Estados Unidos ou que a Alemanha Então agora nós vamos poder certificar as mudas que vão sair aqui do viveiro E na hora que ele vai para o campo Os produtores vão ter um campo de lúpulo com mudas certificadas As mudas certificadas são aquelas que atendem aos padrões de qualidade Estabelecidos pela legislação de sementes e mudas O lúpulo é utilizado na fabricação da cerveja Para dar aroma, sabor e amargor à bebida Além de atuar como um conservante natural O cultivo de lúpulo no Brasil enfrentava muitos desafios Como a falta de adaptação da planta ao clima tropical A dificuldade de importação de mudas estrangeiras E a ausência de regulamentação específica para atividade Por isso, o trabalho dos viveiros no encase É tão importante e inovador para o setor Quando esse lúpulo é produzido aqui no Brasil Ele vai ter o terroir brasileiro, que já é diferente E o frescor Então, o cervejeiro, quando for utilizar esse lúpulo Ele vai utilizar uma quantidade menor Fora isso, ele vai ter um lúpulo especial feito aqui Onde nós temos aromas de lixia De manga carlotinha De goiaba São coisas muito brasileiras mesmo O Jornal Correio da Manhã Completou 122 anos no dia 15 de junho Para comemorar, foi realizada uma festa na última sexta-feira No Hotel Fermão, em Copacabana Além de uma homenagem feita pelo governador do estado, Cláudio Castro No Palácio Laranjeiras, nesta terça-feira Os dois eventos contaram com a presença de figuras importantes Dos cenários político e jurídico Assim como jornalistas de renome E pessoas da sociedade civil Com um coquetel no Hotel Fermão Que reuniu os editores das redações De Brasília, Rio de Janeiro Região Serrana e Sul Fluminense Além de colunistas do Correio da Manhã Foi dado início às comemorações Dos 122 anos do Correio da Manhã Na ocasião A ex-presidente do Correio da Manhã Neomar Moniz Sodré Bittencourt Que enfrentou a ditadura de 64 E foi presa pelos militares Foi homenageada pelo atual Diretor de redação, Cláudio Magnavita Com persistência, transpiração Dedicação, convicção E sobretudo uma linha Onde você não se deixa vencer Ou se vender O nosso compromisso é com o leitor Tudo isso é fruto de que? De um compromisso de longo prazo É preparar o jornal para os próximos 122 anos Na retomada das atividades após a pandemia O Jornal Correio da Manhã cresceu E ampliou seu portfólio Fundou surcursais em Petrópolis E Volta Redonda, no Rio de Janeiro E em Brasília, no Distrito Federal Criou parques gráficos nas três cidades E faz uma edição em cada uma delas O Correio Petropolitano O Sul Fluminense E o Nacional Além dos jornais impressos O grupo também conquistou Sua própria emissora de televisão A antiga TVC Agora a TV Correio da Manhã Em Petrópolis Que cobre, além da Imperial As cidades de Teresópolis Paraíba do Sul Nova Friburgo Pati do Alférez E Três Rios Isso tudo deu ao Correio da Manhã Uma flexibilidade industrial Nos deu uma possibilidade De fazer versões regionalizadas Com suas particularidades Porém, mantendo a espinha dorsal Política do jornal Com a independência que nós temos Nós, de fato, estamos fazendo a diferença E fazendo com que o Correio da Manhã cresça Se torne uma grande força editorial E jornalística e de comunicação Porque junto com todo esse processo Também tem o grupo TVC Que está aqui presente O evento contou mais um capítulo da história Do jornal fundado em 1901 Celebrar uma marca centenária Ou melhor, 122 anos de existência Para todo e qualquer veículo de comunicação É algo que mostra a empatia E a confiança do jornal com o leitor Marcaram presença na comemoração Pelos 122 anos do jornal Correio da Manhã Secretários do governo do Estado E outras importantes figuras do cenário político Os 122 anos do Correio da Manhã Tem que ser celebrados É um jornal hoje De uma significância nacional Diria que é um jornal Que obrigatoriamente Qualquer pessoa Que trabalha Ou milita Próximo do poder público Não vai dormir sem lê-lo E 122 anos de uma marca Tem que respeitar, né? Então, assim, é uma marca Que tem credibilidade Correio da Manhã É uma marca que hoje Pauta a vida do Fluminense E essa expansão De ter o Correio da Manhã em Brasília E também ele ser regionalizado É muito importante Aí eu sou suspeito de falar De ter o Correio da Manhã Na minha cidade Que é Petrópolis Fundamental Veículos como esse, né? Com essa marca Com essa estrutura Que a gente tem De profissionais Darem suporte também no interior Tá lá no Sul Fluminense Tá em Petrópolis E outras regiões do Estado As comemorações Tiveram continuidade Na terça-feira No Palácio Laranjeiras Com uma homenagem especial Promovida pelo governador Cláudio Castro Ao diretor do jornal Correio da Manhã Cláudio Magnavita Na ocasião O governador Ressaltou a importância De jornais Como o Correio da Manhã Dizer, Magnavita Que você Você é uma figura ímpar Você é uma figura ímpar Porque Pra você O jornalismo É maior Que as paixões Que vem todo dia Na nossa vida Da política A paixão é assim, né? Ela vem Hoje é uma Amanhã é outra Depois é outra Mas você é alguém Que tem demonstrado Que você faz Jornalismo Acima das paixões políticas O diretor do jornal Correio da Manhã Falou sobre a importância Do jornal ser independente E trabalhar com fatos Sendo um grande veículo Da imprensa nacional Desde sua fundação Hoje O veículo une a tradição Às principais tecnologias Cláudio Magnavita Destacou ainda Sobre a responsabilidade De ter expandido um jornal Enquanto tantos outros Diminuíram É uma honra Estar aqui Mas sobretudo É uma grande responsabilidade Porque nós temos que ter O jornalismo político Feito com absoluta isenção Com absoluta independência Para ficar ainda mais informado Basta acessar o nosso site TVC16.com Ou o Facebook TV Correio da Manhã O Instagram Correio Petropolitano E o nosso YouTube TV Correio da Manhã Além disso Você pode mandar denúncias E sugestões De reportagens Para o e-mail TVCORREIODAMANHAN Arroba gmail.com Ou para o WhatsApp DDD24 998 398 398 384 Segundo a gente está de volta Com muita informação E as principais notícias De Petrópolis Nova Friburgo Partido Alferes Três Rios Teresópolis E Paraíba do Sul Que só o Correio Petropolitano Na TV Traz para você Bom fim de semana Música 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 TVC, a TV do Correio da Manhã.